E aí, mamãe, mamãe, tava desligado, peraí, voltamos, voltamos aqui, tá tudo meio que enrolado, mas tá bom, deixa eu ajeitar agora, pronto, ó, ó, o The Peak of Destiny, eu lembro, é isso aí, voltamos aqui, agora o Pleco Pleco em dois, tá bom, deixa eu ajeitar agora, pronto, ó, o Letores Cato, ó, o Letores Cata, ó, o Letores Cata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok. . . . Nossa, esse foi bem cômodo, vamos lá. . 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 Vamos lá. Aqui eu vou ter que fazer diferente, vou ter que fazer mais lerdo. Aqui eu vou ter que fazer. Aqui eu vou ter que fazer. Aqui eu vou ter que fazer. Vou fazer isso aqui não, porque isso aqui tá dificil. Vou fazer isso não. Isso aqui eu tenho que dar uma raladinha aqui. Não sei. Vou tentar aqui. Tentar a primeira linha, pelo menos, né? Pra não ficar muito feio, né? A primeira linha, tá bom, né? Ah, tá, ele tá misturando a escala. Ah, por isso que é um sacaninho. Ah, tá. Ah, tá. Amém. 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 É isso ai. foi uma porra de erro. Ta bom. É a primeira vez que to lendo isso. Primeira vez que to lendo isso. Primeiro ai mesmo né? Cheio de erro. Isso nota tudo no tempo errado. Mas, ta bom. Ta valendo. Os dedos parece que vai cair? Mas, ta jóia. Concluímos nossa bagaceira de hoje Até a próxima Eu deixo, cadê? Aqui